Capitão Aparecido falando sobre uma situação de confronto ocorrido no município de Palotina ao amanhecer esse dia. Como se deu a situação, capitão? Bom dia a todos. Então nós tivemos uma ligação no nosso 190, onde um vizinho relatou que duas pessoas tinham pulado um muro de uma residência. A equipe imediatamente saiu do local e indo a esse local informado, se deparou com um veículo Gol com três pessoas em seu interior, dois homens e uma mulher. E essas pessoas começaram uma história estranha, não sabiam para onde iam, não sabiam para onde estavam voltando, o que estavam fazendo no local, enfim, uma história muito estranha. E conversando com eles à parte, essa mulher acabou nos informando que eles vieram para a Palotina cometer furtos de caminhonetes. E falou que estava tendo um furto naquele momento e até passou o local. A equipe, com essa informação, deixou os mesmos da polícia e foi ao local. E deslocando o local, se deparou com essa caminhonete. Tentou realizar a abordagem, o cidadão parou e saiu correndo e entrou em confronto armado com a Polícia Militar e, infelizmente, veio a óbito aqui próximo à companhia. Então, nessa situação, tivemos três presos e um cidadão que entrou em óbito. Ainda não foi identificado o cidadão, estamos provavelmente em Palotina e esses três foram presos são de fora, Terra Roxa e Guaíra. E também, ainda nessa manhã, tivemos um confronto armado em Terra Roxa. Foi uma operação da Polícia Civil, onde o BPFROM e o 31º Batalhão, deu apoio para o cumprimento de sete mandados em prisão. E uma equipe do BPFROM acabou entrando em confronto armado lá e também teve um cidadão que foi alvejado e entrou em óbito em Terra Roxa. Então, um excelente trabalho da Polícia Civil, também da Polícia Militar na região, tendo a caminhoneta recuperada aqui em Palotina e essa situação em Terra Roxa. Exatamente. A Polícia, como um todo, trabalhando, tanto Polícia Militar como Polícia Civil, para trazer a paz em toda a nossa região. E vale destacar que, segundo essa mulher que foi presa, seriam levadas três caminhonetes esta noite do município de Palotina. Então, o celular apreendido, ela nos conta que tem fotos de quais seriam essas caminhonetes que seriam levadas. Além da que foi levada e nós conseguimos recuperar. Então, provavelmente, esse bando, ou já fizeram ou iriam fazer mais furtos e roubos aqui em nosso município.